Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês rapidão Infelizmente, eu esqueci de colocar meu microfone pra gravar Então, vai sair com o áudio da câmera e não ficou muito bom Mas a gameplay tá boa, eu resolvi postar mesmo assim Que também eu tô sem vídeo pra postar no canal Espero que vocês entendam Valeu, curtam o vídeo aí Galera, a parada é o seguinte Hoje a gente tá aqui no CSGO Jogando aí no server da Gamers Club Muito melhor que a Valve isso aqui, mano MM na Valve tá foda, só tem hack naquilo lá, véi Mapo inferno, vamos ver o que a gente consegue aí, mano Acho que a sala tá level 10 Passa arco, passa arco, passa arco Bora, bora, bora arco pra B Arco pra B, arco pra B, arco pra B Bora, bora, bora Vai, vai Boa Peguei Vou dar essa USP aqui, mano O cara não chegou nem a atirar, coitado Que isso? Como assim? Tem um vindo aqui pelo CT, véi Tá aqui, tá aqui Nossa, que pinada Meu Deus Porra, não pega a bala na cabeça não, véi Caralho Eu sei que eu não tô jogando já faz uns dias, mas porra Não tô tão lixo assim, não Ah, tem cara lá mesmo Dois aqui no banana, hein Estão forçado Caralho Caralho, moleque Sabia que tá vindo aqui Sabia, mano Tô indo pela banana costinha aqui, ó Boa Olha, ajuda o cara, é o último lá, 3D Certeza que ele tava 3D? Tá 3D, certeza Certeza Boa Tá marcando a saída só Não é riscar perder a K ali dentro, né Tem uma K aqui, ó Caralho, tá ardendo meu olho, mano Essa luz da face can aí Tinha nego falando que era desculpa minha Que essa luz da face can ardeu o olho Mas se liga, galera Vou apagar pra vocês verem, ó Olha a diferença que faz o vídeo, mano Mano Não tem como não jogar com essa luz Senão eu não fico sem face can, véi Fica muito escuro E arde um pouquinho o olho mesmo Que eu tenho sensibilidade à luz, véi Luz muito forte Vamos ver, vamos ver Vou bangar pra você, ô amarelo Banguei, banguei Aí fodeu, hein Calma, calma Trouxe bala Moquei mais uma Peguei Cara, que bala, véi Ó, vai vir banana aí Ajuda aí, ô roxo Vai vir banana, hein Os caras não me cagam Uma bala de desert, véi Peguei Já era parça Mas tá dando bala hoje, tio Só vai Banguei, xuxa Só vai Tem... Morreu, morreu já Eu ia falar onde tava Eu esqueci o nome do bagulho Biblioteca, né Vai, vem pra A Vem pra A Vem A, planta A aqui, véi Olha essa biblioteca aí, mano O que ele vai aguardar, hein Ah, pinei no cara, véi Ah, não Galera, o vídeo vai tá editado aí Meio dinâmico Beleza Pra não ficar tão grande também Não forçar meu envio Porque minha internet não tá tão boa, mano Eu tava querendo fazer live stream Mas Minha internet não permite isso, véi Então espero que vocês entendam aí, né E eu já tô morto Eu cheguei tomando barra logo no começo Bem ridículo Eu nem quis colocar no vídeo É isso mesmo Vamos ver o domínio do time aí Como é que tá meu frag, véi 11 barra 2 CT, véi Boa Ganharam, né O time joga bem Ia puxar uma Alp, mas eu... Sei lá Primeira partida do dia Já vim na GC logo Pra gravar Gravando Isso é louco Vou nem puxar a Alp Senão eu vou passar vergonha no vídeo Preciso aquecer primeiro no MM de Alp Tá aqui o cara, hein Caralho, mano De onde veio esse tiro, velho? Tem banana aí, ó Nossa, não entendi Foi nada que aconteceu ali, véi Tomei da banana ali Tinha mais dois lá pra A, hein, véi Se matar esse cara Dá pra você entrar e plantar, véi Agora eu acho que os caras já estão dando back, já Banana, ó Spray bom é aqui, né Não vai ganhar esse clube Toma Pegou a Alp aqui, ó Escutei no meio aqui, mano Já era Peguei dois A Ah, jogar com o fone é outra coisa, né, tio Tô dentro da A aqui, hein Olha a areia que eu não olhei ali, amarelo Caralho Nós dentro da A aqui, os caras vão B Cacete, hein, time Ajuda a nós aí, tio Dá um round pros caras assim, não Onde o cara tava, pelo menos? Fala aí Caralho, véi Deu nem tempo de eu atirar, véi Também eu pinei pra caralho, nem dei pre-fire Mas porra, mano Presta atenção, eu matei dois da A e entrei, véi Vocês viram recuar da banana lá Ó, biblioteca Mata, 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 mata Boa Biblioteca tem de Alp Morre não, demônio Ai, caralho, véi Achei o cara tinha corrido, mano O celular pitando aqui Relaxa, relaxa Eu pinei Primeira partida do dia, véi Tô pinando pra caralho Ai, sou eu O certo é dominar essa B Essa B tá fraca, véi Calma aí Fudeu, hein Morre não, capiroto Como é que vocês conseguiram morrer tudo pra um cara só? Ai Aí não dá, né? Eu tava sem arma, boa Tô meio das costas Tem aí, tem aí, tem aí Escuta e passo Tá atrás dessa pilastra, ó Vou dar essa Alp aqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Fica no chico, fica no chico Porque eles acharem que vai fixar Não basta muito não, véi Cerca a gente banana aqui, fodeu Tem algum mais bom Eu tenho, calma Tem dois aqui, véi Tá bom Bora, tem um só Entra, entra Cara, esse cara é muito ruim Eu pinei nele, mano Ah, não acredito nisso Cara, você tá sem tempo, velho Mano, eu dei a cara lá Era pra você plantar, velho Eu não entendi Por que você não plantou? Pega e meio Vem, vem Tô com a C4 aqui, véi Deixa eu vir Deixa eu vir, véi Vou fazer minhas costas aí, véi Vai que foi mais ruim da porra, mano Pinei pra porra nesse moleque Que isso Que isso A bala não pegava, mano Como assim? Bora, bora Bora fazer mais esse ponto, hein, galera Peguei avançando no meio Peguei mais um Vai B, vai B Mata esse cara Tá de CZ, véi Vem lá, vem lá Puta, C4, velho Volta a ecoar Puta que pariu Banana já acaba, banana já acaba Saiu 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 Tomou a cabeça e não morreu Saiu 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 Caralho, cadê vocês, mano? Pega, pega, pega só Tomei lá, tomei lá Foi, pô, foi pra TR, foi pra TR Peguei um avançando E MF Vou bangar, amarelo Peguei tapete, recuando Caralho, plantou B, véi Tô sem bomba nenhuma Acau aí, hein, time? Pera Achei que o cara tava viva aí no olhinho Fazer uma estratégia da bola Já tem vários B Ajuda aqui na B, véi Não, tem mais granada nenhuma Tem aqui pra B, hein, cerca a banana aí Que smoke foi essa pra ajudar os caras, foi? Calma Recuaram, fica na AI O último tá aí O último tá aí, véi Tem kit aqui na banana Boa Sempre que a laranja avança desse jeito Vai morrer, véi Peguei Tem mais um Esse quarto tá aqui, dá back Tem mais, esse quarto tá aqui, dá back Esse quarto tá aqui, hein Provavelmente o cara tá banana também Acabei Quase morri ali duas vezes, mano Tá ali Você tem aí, ó Pode ter dado balão em vocês aí Também quero Tá no nível aqui, hein Ok Tá no meio, véi Gravado banana aqui Ah, tem vi Tá aqui Tá aqui comigo Smoke aqui Tapa o TR, ó Já era, já era Não dá mais tempo não Ai É B Tá back Boa C4 aqui C4 tá aqui C4 tá aqui Já entrou o B Não C4 tá no verde lá C4 tá aqui C4 Tá aqui Tem marana aqui Tem Pegou Pegou a C4 Ah, tentei Ah, tentei dar no scope, velho Tá aqui Tava ali onde eu morri, velho Apareceu na sua frente Cara Cara Se pega esse no scope, mano Boa, mano Tem um AWP lá Tomei bala, hein Tem pôr pra caverna aí, ó O cara tá de scout, eu acho Peguei tapete Boa Não tá o último Tá aqui, ó Nossa, meu Deus do céu O cara tava na mobilete ali, mano Caralho, fiz 80 pontos, tio C4 é louco Galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou aqui lá Deixa o like aí Comentário Pra divulgar na divulgação do vídeo do canal Né Pra divulgar ou ajudar, eu falei Não sei Espero que vocês tenham gostado Então é isso Fique com Deus E fui Falou I act like I don't fucking get it Cause I'm so fucking scared I'm only a fool for you